Tão cheia de certezas Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontraste Eu ia tremer, mas eu me balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é minha ferida curada E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontraste É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é minha ferida curada Eu sou o Marcos Conselhos